O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, muito obrigado por permitir que o programa Encontro com Cristo entre onde você está nos acompanhando neste momento Tenha a grande certeza, você está sendo inundado pelo amor infinito de Jesus misericordioso que deseja abençoar a você como nós vemos neste vídeo Faço parte do Encontro com Cristo há mais de 20 anos, só tenho que agradecer a Deus por esse movimento do Encontro com Cristo muito lindo Padre Alberto, todas as bens, eu já recebi cura do meu intestino que eu tinha nodo no intestino, fui curada recebi também uma cura do meu seio direito, apareceu um cisto a médica ficou, né, até se converteu que ela era budista ela nem acreditava e eu falei, meu Jesus vai me curar No seu coração, acredite, Jesus está derramando graças e mais graças em sua vida Meu nome é Padre Alberto Gambarini sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo e eu quero que você venha participar de uma de nossas missas rezar junto ao quadro de Jesus misericordioso e na capela de Nossa Senhora dos Prazeres venha com a sua família, organize uma caravana, eu estarei esperando por você para saber o horário das missas que eu estarei celebrando ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Santa Teresa Margarida do coração de Jesus nos diz Deus está sempre presente em nós e sempre pensa em nos beneficiar é com esta certeza que nós vamos rezar a oração do Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Será que existe graça maior do que saber que o próprio Deus se preocupa em nos dar coragem e destemor para enfrentar todos os obstáculos que a vida apresenta? Eu respondo Não existe graça maior Não há preço que pague o sentimento de amparo e de confiança que toma conta do nosso coração quando tomamos consciência que somos capacitados por Deus a viver a vida de um modo melhor Assim como Maria que foi escolhida e que entregou toda a sua vida sem reservas você também é escolhido e chamado a colocar nas mãos do Pai a sua vida, o seu coração, as suas alegrias e também os seus sofrimentos Em Isaías, no capítulo 41, versículo 9, lemos Tu és meu servo Eu te escolhi e não te rejeitei A primeira atitude para reagir diante da vida está em falar a Deus sobre as nossas fraquezas sabendo que com Ele nós podemos enfrentar qualquer situação O milagre começa em nosso coração O milagre começa em nosso coração por meio da confiança colocada no amor de Deus O que parecia antes impossível torna-se realidade É preciso reagir pela fé, não deixando situação alguma nos afastar de Deus Pois sabemos que não estamos sozinhos nas nossas lutas Jamais esqueça, você, meu querido e minha querida É a obra de arte mais valiosa do mundo Feita pelo artista mais completo Que é o Deus Todo-Poderoso Se você está se sentindo machucado, machucada pela vida Se você está precisando de ânimo Aproxime-se de Deus Porque Deus já está próximo de você Por exemplo, através do nosso programa Ele está falando ao teu coração E está dizendo Coragem No final deste programa Eu estarei rezando nesta intenção E abençoando a água Fique comigo Este é o livro Mensagens Encontro com Cristo Um livro para inspirar e animar a sua vida E fortalecer a sua fé Nele você encontrará as mensagens que têm ajudado você Através do nosso programa Um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo E deseja colher bençãos Adquira nas melhores livrarias perto de você Ou de segunda a sexta-feira Ligue para 0-11-4667-4353 Ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br Mensagens Encontro com Cristo Escrito para você Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Eu quero agradecer pela oportunidade de levar o Evangelho até você Tenho a certeza que as palavras do Salmo 125, versículo 3 O Senhor fez por nós grandes coisas Tem se tornado uma realidade em sua vida Com a ajuda do nosso programa Agradeço a você Que tem nos ajudado a manter no ar O nosso programa Você tem colaborado para mudar vidas Com a bênção de Deus Agora estamos precisando da ajuda de você Que ainda não colabora Faça a diferença Torne-se um colaborador nosso Você doa quanto puder E assim continuaremos Anunciando o amor de Deus Como se associar Telefonando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0-11-4667-4353 0-11-4667-4353 Para receber a minha carta com o boleto E doar em qualquer banco ou casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Posso contar com você? A bênção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos A sua bênção de cura E libertação Por isso agora Diante do Sacrário E do quadro da divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Exercite a sua fé E creia no poder da oração Que vamos fazer Colocando a mão esquerda no coração E a direita levantada Rezemos Jesus misericordioso Que no Evangelho dissestes Imporão as mãos sobre os doentes E eles serão curados Toca agora Em todos os enfermos Unidos nesta oração de fé Ou colocados em intercessão Derrama sobre todos A bênção da saúde E afasta-se existir Toda a influência E contaminação do mal Amém E agora Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Que maravilha Agora entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir A bênção Da água Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero te apresentar Esta água Para que todos os enfermos Que dela beberem Possam receber Um medicamento Espiritual E a saúde Que tanto Estão buscando Para a sua vida E outras Pessoas E é nesta certeza Que eu peço A tua benção Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba com fé Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Orações para os dias difíceis Livro do Padre Alberto Gambarini As orações deste livro Foram selecionadas Pensando em todos aqueles Que atravessam Momentos difíceis Em suas vidas Com o livro Orações para os dias difíceis Você receberá Uma nova força de Deus Para sorrir Para a vida Por isso Não demore Para adquiri-lo Nas melhores livrarias Perto de você Ou entre na minha loja Virtual www.encontrocomcristo.org.br Ou telefone de segunda A sexta-feira Das oito às dezoito horas Para Zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Este livro Foi escrito Para você Adquira também Nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres